Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer o repranto dessa minha palmeira chamedória e eu vou gravar pra vocês, tá bom? Aqui eu já preparei o substrato, ó. Esse substrato aqui é terra de quintal que eu vou tirando dos vasos, né, que eu vou reprantando. Aí eu misturei com esterco de gado bem curtido, ó. Aquele que eu peguei ali do lado, né, que eu falei pra vocês. Aí eu vou colocar aqui uma muda aqui, ó, nesse rolo de filtro aqui. Era a outra que tava aqui, né, que eu fiz o reprante e eu vou mostrar pra vocês também, né. Aí aqui tem duas fiação, ó. Só que tem uma, pessoal, que a raiz já tá precisando, ó, chegar a terra no tronco, ó. Aqui é tudo olhinho de raiz, ó, mas tá descoberto, né, não tá no substrato. Aí eu vou fazer duas mudas. Uma vai ser pra minha irmã, que eu dei a ela, e a outra vai ser pra mim. Ó. Aí aqui tem essa. Daqui é uma e essa daqui é outra, ó. Então eu vou tirar ela aqui do vaso, né. Aí quando eu colocar ela aqui, ó, no vaso, Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Porque não tem como eu fazer o reprante e segurar o celular E tirar ela aqui do vaso, né, que é uma planta grande. Aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, pessoal, acabei de reprantear. Ó. Como já deu duas mudas bem cheias, ó. Aí esse daqui do rolo de filtro é a minha. E esse daqui é o da minha irmã, ó. Todas duas estão lindas, né. Ó. Folhinha nova. Mostrar aqui de longe pra vocês verem. Não sei se a imagem tá legal pra vocês, ó. Ó. Aí, pessoal, é como eu falei, né, Eu não gravei pra vocês repranteando, Porque reprante é sempre igual, né. Apoia a planta no vaso, coloca o substrato que você usa. E pronto. Aqui o meu substrato é como eu falei, ó. Bastante esterco bem curtido. E um pouco de... De terra dos outros vasos que eu vou... Que eu vou repranteando as plantas e vou deixando. Aí eu misturo no esterco e pranto. Entendeu? Que é terra de quintal, junto com esterco que... Eu sempre uso nas minhas plantas, né. Como eu já falei pra vocês. E... Depois precisa de renovar, né. Aí eu acabo renovando e vou juntando. Aí eu tinha um balde ali com um pouco dessa terra, ó. Ficou essa terra aqui dela, ó. Eu vou misturar com aquele esterco ali. E vou usar em outras plantas, né. Ó. Ficou sujeirado aqui, mas... É normal, ó. Aqui eu tenho... É... Um pouco de terra de quintal. Que eu tinha naquele balde ali, ó. Aí eu misturei com o esterco. Aí eu vou colocar esse resto aqui. Junto com... Esse resto aqui que foi das palmeiras. Junto com esse... Outro esterco, né. Vou juntar tudo e vou reservar pra mim plantar. Outras plantas, né. Ó. Ó, pessoal. Eu vou falar pra vocês, viu. Que esse esterco, ele tá bem curtido. Então, ele tá bem bom. As plantas tão amando. Eu vou aproveitar. Vou atualizar as minhas duas variedades de aspargo alfinete, né. Que eu replantei nesse esterco de gado, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que eles estão. Pra vocês verem como eles estão se desenvolvendo bem, né. Ó. Então. Aqui eu tenho um nesse vasinho reciclado aqui, ó. Tá todo sujo, ó. Já tá saindo aqui o olhinho, ó. Eu cortei todas as galhas, né. Gravei pra vocês. Eu recortei todas as galhas. Que é tudo galhinha que eu cortei, ó. Que tá seca e outras que estavam verdes, mas tava cheias de fungo, de coxonilha. Aí, esse daqui, ó. Que eu replantei. Tá soltando. Ó. Aqui é uma folhinha, ó. Uma galhinha. Três galhinhas aqui. E eu vou mostrar os outros que estão ali no quintal pra vocês verem, né. Já tão saindo galhas novas. Então, esse esterco aqui tá muito bom. Ó, pessoal. Essa caqueira aqui, ó. É aquela que fica debaixo do meu pé de goiaba. Ó o tanto de galha que já rebrotou. Esse aspargo aqui é das folhinhas fininhas. Que vem bastante aqui embaixo, ó. Ó. Que esse aqui é a variedade que as folhas é bem fininha mesmo. Ó o tanto de galinhas que tá saindo, ó. Então, esse daqui, pessoal, ele fica aqui, ó. Embaixo do meu pé de goiaba ali. Aí, depois eu vou colocar ele ali, né. Porque eu tô sustentando o celular. Acho que não dá pra mim pendurar ele ali. Deixa eu ver, pessoal. Ó. Ele fica aqui, ó. Aqui, ó. Vendo? O tanto de galinha. Eu tirei porque tem muita claridade. Senão vocês vão acabar não vendo, né. As galinhas são muito finas. Ó. O outro, o tanto de galinha. Do mesmo, né. Essa aqui é a variedade daquele da caqueira, ó. Vendo como tá bem curtido esse esterco. Tá muito bom, pessoal, ó. E aqui, ó. É a variedade daquele de metro, né. E as folhas é mais grossas. É maior. Não são finas, né. São grossas. Ó aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? E vem mais aqui, ó. Sete, oito, nove, dez. Com o que tá aqui escondidinho, ó. Dez galinhas já tá vindo, pessoal. Esse daqui é aquele que fica lá na minha varanda, no balde, ó. Pra vocês verem como tá bom. Então, aquelas palmeiras, eu creio que elas vão gostar bastante desse esterco de gado aqui, né. Ó. E agora eu vou mostrar a palmeira que eu replantei, que é lá do, da minha sala, né. Eu comprei um vaso novo. E eu replantei ela, né. Não gravei pra vocês porque eu fiz isso sábado à tarde. Ó, pessoal. Essa daqui é aquela que ficava naquele rolo de filtro lá, que eu mostrei pra vocês, ó. Aí meu esposo comprou esse vaso aqui pra mim. Esse daqui é o maior, né. Ó. Ela não tava soltando folha mais, pessoal. Folha nova. A última galha que ela soltou foi essa, ó. É, folha não, galha, né. Galha nova. Ela não tava soltando. Essa aqui foi a última que ela soltou. Aí eu tava observando ela. Eu vi que ela não tava se desenvolvendo, né. Aí eu fiz o replante. E eu coloquei aquele mesmo substrato ali de esterco de gado. Bem curtido, ó. Com a terra que tava, né, plantada. Misturei. E fiz o replante dela, ó. Agora ela vai ter nutriente, né. E espaço pra ela se desenvolver. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Quem não foi inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Eu vou finalizar lá atrás, nas palmeiras que eu replantei, tá. Fiquem todos na paz de Cristo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Vou avisar aqui, né. Tchau. Tchau. Tchau.